A ilha tá bem vendo 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 Estimular, né? Olha lá Vai trair do meu Caralho 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 É grande Calma, calma, calma É o pirarucu, não é? Parece o pirarucu Não é? Olha o pirarucu Ixi, bora filmar Pirarucu? Rapaz Olha o que tá acontecendo Essa pescaria Olha o peixe Ele já falou que todo mundo lá É? Pegou o pirarucu Agora No Shed pessoal Shed da Camalesma Free Shed Encontrei com o pessoal É Encontramos com o pessoal da Camalesma E agora pegamos um pirarucu Olha aí Mandar um abraço pro time Camalesma aí Mandar um abraço pro pessoal do grupo lá Olha aí Até pirarucu tá saindo aqui na pousada E aí Free Shed ali ó Pra não ter conversa Eita Brabo E aí Olha aí E aí Meu Deus Pegou meu pirarucu Pô Pode deixar aí que vai já sair É só um azol Abre a boca Bebê Esse tamanhinho frito é bom Olha aí o cara filmando Certo Tô falando de propósito Calma Aí abriu abriu Vamos lá O problema é que ele bate É Ele já me bateu no queixo Ele vai te dar uma remada Rapaz hoje tá... algo tá estranho Só um tá pegando Ó já é, já foi Já foi? Bateu é que abriu a boca gripe Certo? Já saiu Ah mas tá filmado Que importa?